Em Brasília está Sábia Barreto para trazer as informações para nós. Sábia, mostramos agora há pouco a imagem do encontro que teve agora, hoje pela manhã. Você acompanhou, aliás, bem pertinho já do meio-dia. E Sábia, contextualize para nós. Vereadores falando a respeito de recursos federais e possibilidades de mudanças de partido. João Elson, é o encontro a portas fechadas. A gente pegou o finalzinho dessa reunião, que realmente se estendeu por boa parte da manhã, entre os vereadores de Teresina, estava o presidente da Câmara, Enzo Samuel, os vereadores do PDT, no caso, Alain Brandão, Evandro Hidde e o vereador do PL, Leonardo Eulardo, que pode ser que se filie ao PDT, está fazendo todo esse périplo, esse percurso junto com os vereadores do PDT. Existe essa possibilidade de mudança de parte de fato. Mas, nesse encontro, além dos recursos federais, naturalmente, o senador Marcelo Castro é o relator do orçamento, tem todo esse trânsito, essa articulação para ajudar a destravar recursos para a Teresina, é isso que os vereadores pedem também, com atenção especial à saúde, tem a pauta política. MDB busca construir uma candidatura majoritária, Enzo Samuel é pré-candidato a prefeito de Teresina, já foi convidado antes pelo vice-governador Temisto Clio Sampaio, e eu apurei que o convite segue de pé, né? Quem sabe, agora com essa conversa mais próxima na capital federal, pode deslanchar, mas quem responde são eles, viu? Perguntei para os dois sobre isso e tem a resposta, Joelson. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ouvir Enzo Samuel, nesse encontro entre vereadores e Marcelo Castro. Ele fala sobre os recursos federais para a cidade de Teresina e essa possibilidade de futuro político. Vamos ver. Primeiro, tratar aqui da agenda que nós tivemos com o ministro Wellington Dias, onde nós apresentamos um projeto que nós queremos trabalhar na Câmara Municipal, que é o Cadastro das Pessoas em Situação de Rua, que hoje, infelizmente, nós não temos. E a partir desse cadastro, que essas pessoas possam ser incluídas com efetividade nos programas sociais do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, como você poder ofertar cursos para que elas possam gerar sua própria renda, dentre outros. Com Carlos Loupi, tratamos de uma parceria para o Câmara em Ação, onde o INSS pode ofertar serviços e tirar dúvida de segurados, e isso é de suma importância, porque muitas pessoas, às vezes, não conhecem seus direitos. E hoje estivemos aqui com o senador Marcelo Castro, que nós sabemos que tem um vasto trabalho pelo estado do Piauí, principalmente voltado para a área da saúde. Nós sabemos que Teresina, nesse momento, precisa da soma de esforço de pessoas preocupadas com a nossa cidade, principalmente no que se diz respeito à saúde. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos aqui hoje tratando com a pessoa correta, que é o senador Marcelo Castro. Além dessa agenda administrativa, a pauta política é inevitável. O senhor, inclusive, já foi convidado para se filiar ao MDB, por exemplo. É um partido que o senhor vê com bons olhos? Existe essa possibilidade? Esse convite foi refeito novamente? Olha, eu acho que isso a gente discute no momento necessário. Hoje eu faço parte do PDT, mas o MDB também é um partido que tem um grande trabalho no nosso estado, no município de Teresina. Então, assim, eu acho que o importante é o trabalho em conjunto para que a gente possa estar sempre atenado aos problemas da população teresinense, no meu caso, que sou vereador, no caso do senador, ao povo do Piauí. Eu tenho certeza que essa soma de esforço vai permitir que a gente possa realizar um grande trabalho. Está aí a fala do vereador Enzo Samuel, perguntado pela Sábia sobre essas possibilidades, dos investimentos e os projetos para a cidade de Teresina. E sobre essa mudança de partido, a Sábia ouviu o senador Marcelo Castro. Ele fala sobre a importância de ter candidato da base na disputa eleitoral de 2024 e fala sobre o nome de Enzo Samuel dentro dessa equação. Eu não cometeria uma indelicadeza dessa. O vereador Enzo Samuel está no PDT, que é um grande partido, é um aliado das lutas da centro-esquerda do Brasil, apoiou o nosso presidente Lula agora no segundo turno. O Lupe, que é o presidente nacional, faz parte do governo, é um partido irmão, aliado também do MDB. O que a gente quer é compor uma força política para, evidentemente, ter um candidato. Claro que o MDB, como qualquer partido, como o PDT do Enzo, pensa e trabalha para ter um candidato próprio. Como o PT deverá querer um candidato próprio, o PSDB deverá ter um candidato próprio, o republicano do doutor Pessoa deverá ter um candidato próprio. Ou seja, todo partido, no início da largada, ele sai com a ideia de ter um candidato próprio. Quando vai do meio para o final, antes dos registros da candidatura, é que as pessoas vão avaliando as condições eleitorais e vão fazendo as composições. É claro que o Enzo é uma pessoa que agrada a todos, que tem bom trânsito com todos, e que é uma pessoa que, por exemplo, no momento, poderia ser um denominador comum. Mas não estou antecipando que será isso daí. Estou dizendo que ele é uma pessoa que tem as qualidades de poder ser um bom candidato a prefeito em Teresina. Bom, e se eu fosse falar aí das características de Marcelo Castro, ou qualidades, como queira, minha querida Sábia, falaremos sobre a cautela e a prudência no uso das palavras. Ele sempre foi, assim, muito cauteloso ao falar a respeito de projetos futuros, sobre as estratégias do MDB. Eu não sei se Enzo Samuel vai para o MDB, fica no PDT, pensa no PT, enfim. O que eu sei é que ele está, de fato, pavimentando Sábia uma candidatura à prefeitura de Teresina. Posso dizer isso ou não? 100%. Quando eu terminei essa entrevista, eu falei para o senador Marcelo Castro, para os vereadores, e eles concordaram. Eu disse, olha, eu já tenho a manchete. Dois pontos, abre aspas. Enzo pode ser o denominador comum. E eles concordaram ali que essa era a frase mais forte, apesar da ressalva em seguida que o senador falou. De fato, houve essa sinalização. E há, na minha leitura, pela fala do senador, a visão de que, naturalmente, no início, se lançam várias candidaturas. Isso a gente já sabe, é prática em qualquer eleição. Mas que antes do processo, de fato, de oficialização das candidaturas, se possa confluir para uma candidatura só competitiva. Então, me parece que o senador Marcelo Castro, pela fala dele para a gente hoje, defende esse caminho. E eu ouvi ontem de um petista aqui em Brasília, com quem eu conversei, esse mesmo argumento, que se deve buscar uma candidatura comum, um meio termo, ou seja, nem todos os partidos vão ter candidatos, vai ter o cabeça de chapa, alguém vai entrar como vice, e os outros vão ter que ser contemplados com o reforço das suas chapas de vereador, por exemplo, ou em acordos para prefeituras competitivas, de cidades importantes no interior também. Tudo isso entra no cálculo, para que a base tenha um candidato competitivo. Por quê? Porque a leitura é que a oposição vai entrar com um nome competitivo. Esse nome hoje é de Bárbara do Firmino no Progressistas, que pode não disputar pelo Progressistas, pode ir para o PSDB, existe também essa possibilidade, mas é o nome que a oposição tem trabalhado também. Então, pode ser Enzo? Pode. Pode ser outro nome? Também. Mas hoje, Enzo tem, realmente usando aqui as palavras do Joelson, pavimentado esse caminho e trazendo até essa agenda dele aqui em Brasília, uma agenda muito executiva, não tanto legislativa, mais executiva com esse perfil. E é um perfil de um pré-candidato a prefeito da capital, Joelson. Aí, análises de Sávia a partir da entrevista que ela fez. Aliás, entrevista mais longa. E nós vamos ter a entrevista também, os outros trechos da entrevista, também no Notícia da Manhã, amanhã com Neyara Pinheiro.